Baby, é cada coisa que eu faço que você nem sabe Sei que eu vou tacar fogo na pista antes que a noite acabe Eu tenho um instinto selvagem, te marco feito tatuagem Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik Minaj Quando for a hora só não se emociona, quer mais um pra conta, é só sacanagem Você prepara, mas não dispara, você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me para, tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também, mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade, mas você tá demorando uma eternidade Depois que tu pai é só vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai é só vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara, vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Calma gente, tem mais refrão Dona conta se tá sumando Se te anota que quer darme Estás buscando que te lleve Que te lleve para la pared En un minuto se vino Con mi movimiento asesino Subimos el ritmo Y se va poniendo más rico Duro, duro Me gusta duro, duro Baby, dale duro, duro E mais rápido Dane, duro, duro Duro, duro, duro Pensando em culo, culo, culo Eu pago a conta e a gente se manda Me mostra na conta Lanique em homenagem Quando for a hora Só não se emociona Quer mais um pra conta É só sacanagem E na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Depois que tu vai, é só bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, é só bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, é só bye, bye, bye Vem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Vem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Vem na sua cara Você repara, mas não me encara Vem na sua cara Você me achou cara Mas não me para Vem na sua cara Você me achou cara Mas não me para Vem na sua cara Tu vai, vai, vai Canta pra mim, vai Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Sermão, me encara Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara